Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e primeiramente eu peço desculpas pela demora em lançar um novo vídeo, mas pelo menos tá saindo vídeo, né? Todo mundo sabe que eu não estou parado, tô produzindo conteúdo lá no Instagram se você ainda não me segue, fica aí o convite, vai tá aqui na descrição ou vai tá aparecendo aqui em algum lugar da tela, arroba mateus linux underline No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Shell Script Eu estava com uma necessidade de poder ver a quantidade de horas de vídeo que eu já havia editado ou gravado pra mensurar mais ou menos qual o tamanho dos meus cursos, né? Eu tô gravando um curso de DevOps e eu queria saber quanto que eu já tinha gravado, quanto que já tinha dado aquilo ali editado, eu não fazia a menor ideia Não tinha como fazer isso pelo Gnome, pelo que eu vi, eu tentei selecionar, olhar as propriedades mas ele não calcula o total de vídeos, então eu construí um script que faz isso usando Shell O que eu quero mostrar no vídeo de hoje é justamente o processo de construção Não é nem o script em si, mas sim o processo lógico, quais que foram as ações que eu tomei, o que que eu pesquisei, mostrar o processo de construção do meu pensamento qual que foi o pensamento que eu cheguei pra conseguir chegar nesse resultado e aí talvez aflorar um pouco em você esse pensamento lógico e mostrar que você pode estar automatizando praticamente tudo que você tem aí no seu Linux, beleza? Então vamos lá Primeiro passo, eu não sabia nem como ver a quantidade a duração de um vídeo pela linha de comando eu sabia que existia uma ferramenta chamada FFMPEG que é a ferramenta mais utilizada pra conversão de vídeo e tal eu sabia que com certeza por ali eu conseguiria extrair pelo menos essa informação pensei, se eu consigo extrair a quantidade de vídeo eu só preciso rodar um for lendo cada arquivo do meu diretório salvando em uma variável, ou seja, somando então a cada looping ele vai somando, vai somando, vai somando, vai somando e no final ele mostra o total simples assim, essa foi a lógica que eu pensei então simplesmente rodar um for e ir pegando essas propriedades então a primeira coisa que eu fiz, vamos aqui pro meu equipamento foi googlar óbvio né? então o que eu pesquisei? eu acabo pesquisando sempre em inglês porque a quantidade de material acaba sendo maior então te dá um pouco mais de liberdade, então eu pesquisei mais ou menos assim é... how to get length que seria o tamanho of video linux ffmpeg vamos ver how to get video duration in seconds e aí eu fui, comecei a ler aqui stack overflow comecei a abrir esses links é... vamos ver aqui não, nesse primeiro aqui eu acho ele já me dá um comando ó do ffprobe né? não é o ffmpeg ou faz parte do pacote também nem sei eu acho que foi esse comando aqui que eu acabei utilizando então eu encontrei, fui lendo aqui os fóruns né? e encontrei qual que é o comando que eu usava pra... poderia usar né? pra obter essa informação a primeira coisa que eu fiz foi realmente testar pra ver se isso aí funcionava então eu vou entrar aqui é... por exemplo no... no diretório do... do curso que eu tô gravando vamos deixar o script aqui então eu tenho algumas aulas aqui já tá? temos algumas aulas aqui .mp4 vou pegar essa aula aqui de pipe, por exemplo e vou rodar esse comando ó... então eu copio esse comando colo aqui no terminal o ffprobe eu acho que ele já vem instalado no Linux se não só teria que instalar ele e aí eu boto aqui qual que é o nome do vídeo vamos testar ó... retornou pra mim em segundos já sei como pegar qual o tamanho total do vídeo em segundos perfeito agora eu só preciso rodar um for como que eu posso rodar um for em shell? ó... vamos abrir aqui o vscode aliás, vamos criar um diretório, né? aqui eu vou em projetos, shell vou criar aqui um novo diretório, né? vai se chamar duração vou entrar nesse diretório e vou dar um code ponto pra abrir o vscode aqui dentro desse diretório beleza? então aqui eu já posso começar a codar você pode usar qualquer editor de texto, né? obviamente vou criar aqui um novo arquivo vai ser duração.sh eu já tenho esse script criado, então eu vou só refazê-lo aqui o que a gente faz pra começar um shell? sempre coloco ali o barra bin, barra best no começo deixa eu abrir o terminal aqui embaixo e vou aqui dar permissão de execução pra esse cara, tá? duração.sh então agora se eu executar ele já vai funcionar primeira coisa então vamos lá copiar o nosso comando tá? e vamos colar aqui então eu teria que executar esse comando aqui em um looping como é que eu posso executar um looping? a melhor forma de fazer isso aqui seria rodando um for na saída de um comando qual que poderia ser esse comando? como que eu listaria aqui todos deixa eu voltar pro diretório ah, não tô mais aqui deixa eu voltar aqui vamos lá shell como é que eu poderia listar todos os arquivos .mp4? o mais simples ls todos os arquivos .mp4 eu só preciso executar um for em cada um desses arquivos aqui e aí o shell me dá essa liberdade de executar um for na saída de um comando isso é muito legal então eu só fiz isso aqui basicamente ó foi for video in e aí eu passo qual que é o comando? o comando seria ls em todos os .mp4 certo? coloco um do aqui dentro o que ele vai fazer? primeiro eu vou deixar comentado isso aqui só pra ver se ele vai funcionar ó eu acabo fazendo esse teste aqui antes então bota assim ó video e aí coloco a variável video e aí dou um done então ele vai executar a cada item retornado desse ls ele vai atribuir dentro da variável video tá? pode ser qualquer nome e aqui dentro pra cada um deles ele vai dar um echo na string video e dois pontos e vai colocar aqui qual que é o nome do video só pra ver se ele realmente tá funcionando se esse for realmente tá funcionando eu teria que executar esse cara aqui do diretório onde tem onde estão os videos certo? ó se eu der isso aqui ele não vai funcionar então o que que eu fiz? eu coloquei esse script em um diretório compartilhado né pra que eu possa chamar ele de qualquer localidade não preciso dar um ponto barra como é que eu faço isso galera? olha só é muito simples se eu der um pwd eu consigo ver em qual diretório eu tô certo? home, matheus, projetos, shell, duração e aqui dentro tem um duração.sh se você fez meus cursos de linux aí sabe que daria pra fazer isso aqui com um link simbólico como é que eu faço isso? sudo ln-s coloco aqui ó o diretório completo barra o nome do script e jogo pra algum diretório então user localbin por exemplo e coloco ali duração então ele vai criar um link simbólico dentro de user localbin esse user localbin tá dentro da minha variável path então eu posso chamar ele de qualquer lugar tá? e ele vai apontar pra esse script ó certo? então ó se eu der um ls-l aqui ó o que ele vai mostrar pra mim? que esse cara na verdade é um link simbólico pra esse cara aqui ou seja se eu só chamar duração agora ele já chama o script e isso é muito bom então no nosso diretório aqui por exemplo eu posso só dar um duração olha aí chamou o script no diretório atual né como eu estou dentro do diretório tá? onde estão os vídeos ele está dando um ls dentro desse diretório pegando todos os pontos mp4 e aí funcionou ó cada um dos vídeos está sendo atribuído pra variável vídeo barbada agora eu só preciso executar o mesmo comando em cada um deles e ir somando isso em uma variável como que eu faço isso? pensei aí então vou criar uma variável aqui fora como é uma variável teoricamente global eu vou colocá-la em maiúsculo então é sei lá duração total por exemplo e começa com zero tá? aí eu vou fazer o que? eu vou executar o comando do ffprobe aqui tá? só que em vez de ser um arquivo o que vai ser? variável vídeo porque cada vídeo está sendo atribuída a essa variável então a cada looping ele vai executar e vai me dar uma resposta eu preciso atribuir a saída desse comando que é ali em segundos né? se eu pegar isso aqui por exemplo executar aqui no meu terminal de novo só pra você entender pra gente recapitular e aqui ó em vídeo tá? vou colocar aqui um nome de exemplo file descriptor ele me dá um retorno eu preciso salvar isso em uma variável pra que eu tenha ali o valor total e eu vou somando a cada vídeo somando 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 depois eu tenho o valor total certo? então vou salvar isso aqui numa variável chamada duração e coloco aqui a chamada de um comando sempre que eu quero salvar a saída de um comando eu uso essa nomenclatura aqui ele vai executar o comando e vai salvar a saída desse comando dentro da variável duração e aí só o que eu preciso fazer realmente é somar com essa variável aqui você pode fazer de duas maneiras você pode usar essa nomenclatura aqui quem foi meu aluno no curso Shell Script sabe que funciona ou você pode usar o BC que é uma calculadora já vem aí pré-instalada e você pode estar usando ela então basicamente você pode por exemplo dar um echo 25 mais 25 e joga isso aqui um pipe pro BC e ele calcula pra você então o que eu posso estar fazendo eu posso colocar aqui que a duração total vai receber um comando certo? então ele vai ser um echo em ele mesmo que aqui vai estar em zero mais a saída desse comando isso aqui eu passo pra um pipe BC que vai dar a saída da soma e vai salvar aqui em duração total então o que vai acontecer aqui nesse caso? ele vai começar em zero vai executar o primeiro comando vai salvar em duração a duração vai estar em zero então vai somar zero com o que ele encontrou e vai salvar na duração ele vai pro próximo vídeo agora a duração total já não é mais zero ele tem a saída do último comando então vai pegar a nova duração do novo vídeo vai salvar aqui e vai somar e assim ele vai somando 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 e vai guardando o total de tudo dentro dessa variável então se no final aqui eu posso dar simplesmente um echo total duração total e aí eu vou ter o valor total vamos testar pra ver se isso aqui funciona duração pum humm o que houve de errado vamos voltar aqui pro script e claro esqueci de referenciar a variável aqui vamos de novo duração olha aí como a saída desse comando é em segundos tá aqui 7.544 segundos isso pra mim não é muito relevante eu preciso da saída em horas certo então se eu pegar isso aqui essa saída aqui e eu for aqui no meu google seconds to hours ele já dá uma conversão eu vou jogar isso aqui e vou apagar até aqui isso me dá duas horas tá duas horas de vídeo como é que eu posso obter isso aqui em horas que seria ideal pra mim basicamente você tá em segundos né eu preciso dividir por 60 vai dar em minutos dividido por 60 de novo vai me dar o valor em horas como é que eu posso testar isso vamos lá ó esse aqui é meu valor total né então eu posso jogar isso aqui é vou dar aqui isso dividido por 60 dividido por 60 para o BC olha só ele me dá o retorno só que o BC ele retorna o valor inteiro ele não retorna o valor float como é que eu posso ver isso ó vou aqui no meu curso de fundamentos de redes que ainda não saiu fica aí a dica e executar o mesmo comando ó me retornou aqui esse valor certo se eu botar isso aqui 7.4 horas tá se eu pegar esse valor aqui e jogar pra cá barra 60 barra 60 para o BC ele me retorna 7 ele deveria me retornar 7.4 então eu queria o valor que ele mantivesse o valor depois da vírgula pra ficar mais exato como é que eu fiz isso ó how to calculate decimal BC Linux set number this after decimal point vamos lá ó eu já vi o cara usando aqui ó BC renda os numbers as floating BC menos L então o que que eu fiz o mesmo teste botei o BC menos L aqui no final ó agora funcionou então o que que eu preciso fazer aqui no meu final né eu posso botar aqui uma substituição posso executar um comando que vai ser mais um BC então vou botar aqui entre parênteses e qual que é o comando o mesmo comando que a gente executou agora a gente só precisa testar no terminal e executar aqui que é dividido por 60 dividido por 60 BC menos L tá bom vamos testar se vai funcionar isso aqui duração tá aí tenho agora o valor total em horas 7.4 horas de vídeo referente a esse treinamento se eu entrar aqui no meu outro treinamento de shell executar o duração ele vai dar 2 também porque né 2 horas ali e 9 minutos então agora em qualquer diretório que eu for é só chamar esse script eu vou ter ali o total de quantas horas de vídeo eu tenho no curso legal então esse foi o processo de construção do script é isso que eu queria mostrar mesmo como é que foi a lógica como é que eu testo você pode testar tudo direto no shell o que funciona no terminal é só jogar isso pra dentro de um script né eu acho que o maior o maior aprendizado aqui é esse for né executar o for na saída de um comando e aí é só executando cada ação em cada um deles beleza curtiu esse vídeo se você curtiu esse vídeo pô deixa seu like aí compartilha esse vídeo nas suas redes sociais se você tiver alguma sugestão de vídeo também comenta aqui embaixo tá bom um grande abraço falou e aí Boa noite.